Você tem um bagulho de fit dos sonhos, assim? Ah, esses caras gringos aí, né? O fit dos sonhos. Já pensou Tiago Fitigana? Você tem a brisa de fazer uns bagulhos gringos, assim? Mano, eu podia fazer minha parte em português mesmo e o mano fazer em gringo. O bagulho ia ficar a mais, mano. Porque os gringos tem o maior público aqui no Brasil. O bagulho ia ficar louco, mano. Mano, eu tava trocando essa ideia com o Mítico, mano. Faz um tempo já que eu falei assim, mano, se o Travis Scott decide um dia, fala assim, mano, e o Brasil, né? Vamos ver um moleque lá que é bom. Eu vou colocar pra ouvir uns moleques que é bom aqui. Aí eu falo assim, beleza. Vou fazer um fit aqui com essa tal de recai de mob aqui. O pessoal fala que é bom. Imagina, do nada. Você é louco, mano. Porque, mano, se eu fosse gringo... Porque, pô, se eu atingir um nível de Travis Scott, eu falo assim, beleza, sou muito foda já. Vou ajudar a cena de outros países. Vamos olhar aqui. Aqui no Brasil, quem é foda é esse cara. Beleza, aqui no México, esse cara é foda. Mas isso rola, isso rola. Mas tem que rolar mais, mano. Porque é uma brisa. É uma brisa, por exemplo, você vê a Anitta fazendo música com Maluma. É... Com o Diplo. É, exato. Você fica, porra, com a Cardi B. E uma parada muito louca... A Cardi B eu acho ela muito foda, tá ligado? Que parece que o público aqui do Brasil não sabe o tamanho que a Anitta é, mano. Não sabe. Ela é estourada lá fora, mano. Ela tem música Cardi B. Ela é tipo... Ela é a representação do Brasil, tá ligado? Pros gringos, a Anitta é a representação do Brasil, tá ligado? E pros brasileiros ela é uma mina... É. Tipo, mano, você tem ideia que a mina quebrou todas as barreiras possíveis, mano? Tipo, porra, que porra é essa, mano? Ela tá envolvidaça lá na cena gringa, colando com todo mundo, com o Drake, com a porra toda. Estourada no reggaeton. Tipo, ela quebrou totalmente, mano. Todas as barreiras que tinha. E mó galera não reconhece. Não reconhece. Tem gente que fala coisa da Anitta. Eu falo, mano, a Anitta é muito foda, mano. Muito foda, não. Você é louca, ela é zica pra caralho. Tipo, nega falando, caralho, ela é mó, tipo, vulgar, burra. Como ela é burra, parça, a mina fala quatro idiomas diferentes, mano. Ela é mais inteligente do que, mano, grande parte do... Mano, ninguém faz sucesso sendo burro. Ninguém, mano. Ninguém. Ninguém. Parça, você fazer sucesso, não tem como você ser burro. Não tem. Você tem que ter uma visão, né? Você tem que ter uma visão pra parada ir pra frente, você sabe. Isso aí é inveja. Mas, porra, deveriam reconhecer mais nossos artistas, mano. Porra, pra caralho. Porra, Anitta, olha o que essa mulher faz, mano. E a galera só olha vulgar. Caralho, a mina é zica. Mas, mano, isso aqui não é só na música, não. Por exemplo, eu posso falar de futebol com uma propriedade que, porra. Por exemplo, já fui nos eventos de futebol pica lá fora do país. Você olha lá, qualquer jogador que tem os mesmos números... Por exemplo, vai, eu vou pegar o Figo. O Figo lá na Espanha, no Real Madrid, tá, porra, o Figo, mano. Em Portugal, calça. Caralho, o Figo, você foi longe, hein? O Figo é foda, pá. Aí você vai ver aqui o Rivaldo, que foi foda no Brasil, ganhou a Copa do Mundo, gol pra caralho, melhor do mundo. Nego já. Os caras vão trombar o Rivaldo e falam assim... É, já esqueceram, já, né? Olha o Rivaldão, hein? Olha o Rivaldão, é ele. É capaz do cara chegar em casa e falar assim... Nossa, trombei o Rivaldo e ele tava de Celtic, hein? Acho que não tava. É verdade, mano. Tá ligado? Mas isso é coisa do brasileiro também, né? Tipo, eles são muito apegados, assim, mas depois que o bagulho passa também, a galera parece que, mano, que esquece, tá ligado? Tipo, lá na Gringa acontece mesmo isso, tipo, jogadores mais consolidados pra galera, mano, leva os caras até o fim, mano. Mano, o Mike Tyson lá... Tipo, ó, Ronaldinho não é lá no estádio do Barcelona, não tem uma imagem dele, os caras... Acho que nem no Brasil tem isso, tá ligado? Eu fui na... É que depois que ele foi preso, acho que parou isso aí. Mas eu fui no Camp Nou, todo bagulho que você entra no Barcelona, tem o Ronaldinho. Então... Você vai no Memorial, é camisa do Ronaldinho, chuteiro do Ronaldinho, não sei o quê. Caralho. O cara foi um deus lá. Você vai na loja, dentro do Camp Nou, tem uma camisa vendendo, tipo assim, o Ronaldinho parou de jogar tem quantos anos lá no Barcelona, não? Vixe. Acho que a última temporada dele foi 2007, 2006. 2019 eu tava lá, tinha a camiseta dele atual vendendo com o nome Ronaldinho. Caralho. E deve vender pra caralho. Não, pra caralho, você é louco, pra caralho. Esse parque ele foi um dos jogadores mais marcantes de lá, então, né? Acho que foi, mano. Mano, o Mike Tyson, na gringa, o cara é visto como um deus, tá ligado? Mais que o Pelé daqui. Não, o Pelé aqui os caras não valorizam, o maluco é o melhor jogador de todos os tempos, tá ligado? E o Pelé tá aí. Não, e o Pelé tá aí, tá ligado? Tá por aí. Tá por aí. Essa que é a brisa, tudo bem, os caras vão bater na tecla, não, o Pelé tem esses B.O. aqui, não sei o quê. Todo mundo tem os seus B.O. O Tyson também não é cheio de B.O. Nossa, o Tyson é cheio de B.O. Caralho, o Tyson andava com o Tupac, cara. E vocês chegaram a ver, teve um podcast também. Ele tem um podcast. Teve um podcast que tava o Mike Tyson e o Snoop Dogg, e eles ficaram falando do Pelé. Falaram, caralho, mano, o cara é o mai pica pessoalmente, pá, tipo, até os caras ficam oprimidos pelo Pelé, mano. Não botei fé. Porque o Pelé é monstro, o Pelé, ele foi zica nos Estados Unidos, porque ele jogou nos Estados Unidos, e, mano, o Pelé, sei lá, mano, é o que os caras falam, né? O Pelé é muito bom. E os caras, como que foi a brisa da conversa, a gente já falou disso algumas vezes, os caras falam assim, imagina. Ele falou assim, você ter, você ser conhecido por, ter um nome só? Mano, eu aceito mais o energético, moleque. Pega lá, pega lá. Ficar a mil, você é louco. O cara vai chegar assim, gravar seis músicas. Os caras, qual que era a brisa do podcast, os caras falaram assim, imagina, você ser tão foda que você é conhecido por um nome só. Aí o cara falou, como assim? Ele falou, Pelé. O Snoop Dogg, né, que tava entrando nessa brisa. O seu nome é Pelé. Ele falou, I am Pelé, bitch. É muito foda, cara aí. Não, muito foda, mano. Muito foda, muito foda.